Abrace o fluxo do Espírito. Ao falar sobre o Espírito Santo, a Bíblia usa repetidamente a palavra rios. O alvo daqueles que creiam ser cheio com rios e do Espírito Santo. Havia sido manifestado ali, na verdade antecipado, pelo profeta Isaías. Serás como um manancial, cujas águas jamais faltam. Isaías 58, versículo 11. Para muitas pessoas, em nossa reserva cultural ocidental, a exuberância, na verdade, é algo constrangedor. Para aqueles que pertencem ao reino de Deus, entretanto, isso parece um pouco importante e até mesmo motivo de gritos de alegria. A versão grega do Antigo Testamento usa uma palavra surpreendentemente para referir-se ao Espírito de Deus, agido na vida de Sansão e também de Saúl. Ela diz que o Espírito pulou em cima deles. Alomai, se não me falha a memória. Essa palavra de um, não tanto em comum, aparece duas vezes em Atos capítulo 3. Eiga-se de um salto e saltando. Não é de surpreender que as pessoas que não estiveram no cenáculo, e nos intercostes, tenham zombado daqueles que ficaram cheios do Espírito. Chamando-os de fanáticos, não é verdade? Até mesmo os apóstolos estiveram críticos. Claro. Alguns espectadores em Jerusalém, totalmente ignorantes dos fatos, pensaram que os apóstolos estivessem bêbados. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram ali, distribuídos entre eles, línguas como de fogo. E pousou sobre eles, cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falasse. Ora, estavam ali, habitando em Jerusalém, por Deus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, ali atônitos, se admiravam, dizendo, Verde, não são, porventura, galileus, todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar? Como um em nossa própria língua é uma terra. Outros, porém, zangados, diziam, Estão embriagados. Atos, capítulo 2. Como se enganam as pessoas quando apenas ficam às margens do rio, descrevendo o genuíno fluir do Espírito Santo em nossa vida. Lembre-se, existe um rio fluindo através de você. Deixe levar pelo seu pulso. Deixe que ele o levante e leve a uma carga. Na verdade, que ele leve a sua carga. Na verdade. Você está pronto para deixar o Espírito Santo elevar e guiar? Você responda o que ele me traz. Escreva a palavra Espírito Santo. Compartilhe este vídeo com pelo menos três pessoas para que possamos juntos autenticiar mais vidas e tentar essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nos encontrarmos amanhã, no próximo vídeo. Tenha um ótimo dia.